Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Hoje eu trago pra você uma oração poderosa para causas impossíveis e urgente. E você que quer trazer o seu amado de volta, a sua amada de volta, pra você que quer ter paz e harmonia dentro do lar, junto com o seu companheiro ou sua companheira, esposo ou esposa, faça essa oração. Você pode fazer essa oração pra todas as áreas da sua vida. Se você quer ter um relacionamento impossível, uma pessoa que você ama, e você já considera impossível porque essa pessoa te abandonou, não quer mais voltar, faça essa oração, meu bem. É pra você. É pra todos que estão enfrentando um problema impossível de ser resolvido. Então, faça com fé nove dias seguidos, pensamento positivo, mentalização e determinação. Faça da forma que eu te ensino. Quero dizer aos meus amados e queridos inscritos e seguidores, não esqueça do nosso trabalho coletivo, agende com antecedência. Dia 22 eu vou estar realizando esse trabalho. Trabalho coletivo de adoçamento, domínio, união e amarração. Não perca essa oportunidade, tá bom, meu bem? Vamos à oração. Senhor meu Deus, Diante de tantos testemunhos e alimenta a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, eu te peço agora, em nome de Jesus, faça o impossível na minha vida. Traga fulano de tal de volta para os meus braços, definitivamente. Oh, Deus que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto de quatro dias ressuscitar, além dos paralíticos que voltaram a andar. Tenho uma causa impossível e coloco em tuas mãos. Deus, eu quero que traga para a minha vida fulano de tal novamente, com muito amor por mim, muita paixão. Traga-o em minhas mãos e pela minha fé, creio que esta causa está ganha, em nome de Jesus Cristo, que o mal que atrapalha a nossa convivência saia agora e que o bem que abençoa venha sobre nós agora, em nome de Jesus. Peço. Oh, Senhor Deus de amor e bondade, para que vós, nesse exato momento, abençoe eu e fulano de tal e que onde ele estiver, ele possa receber essa luz e voltar para os meus braços ainda hoje, definitivamente. Porque assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.